Peppa está muito empolgado. Escolha um personagem para cada pessoa que for jogar e toque no botão roda. Toque o seu botão para fazer com que seu personagem se mexa. Quando você parar de tocar, seu personagem vai se sentar. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Mexa seu dedo ligeiramente para fazer seu personagem se mover mais rápido. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Xiii, essa música do sapo está muito fácil, não está? Agora, vamos tirar uma cadeira. Então, vamos começar pelo ar. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. E agora, usando só o i. E assim por diante. É a última rodada. Só tem uma cadeira sobrando. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. A vencedora é Suzy Ovelha.